Salve no canal, eu sou o PumGamer, galera estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje estamos fazendo um react lá do canal Alan Marpe Alan Marpe, eu não sei se eu estou falando o nome certo, vou botar o nomezinho aqui certinho pra vocês E galera, o Rap é Rap Dovidita Eu sou o Julio, tá com o Z, do Bruto 1 E vamos lá Eu caí, levantei, consegui, conquistei, treinei, superei, eu sou o príncipe vendido igual ao mim Já não tenho como orgulho, não é ninguém, minha força vai alin, eu sou a honra da minha vida Desde pequeno mostrando a soberania, dia após dia dando a minha vida progênito da minha raça A cada evolução, o novo poder de luta, meu orgulho se estendia, guerreiro de classe alta Eu quero que se foda, que tudo se exploda, princípio dessa porra, não me rebaixem seus germes Ninguém segue para a minha força, que os insetos morram, eu sou o mais foda, por isso que vocês conhecem Meu coração é puro, só acredito no meu orgulho, minha arrogância é meu truco, somente penso na minha vida Só de ouvir o meu nome, o medo te consome, hoje eu estou com fome, seu medo é minha comida Mas elevado-se o meu poder, somente no meu orgulho, quem é que pode me deter, o saia de um sangue puro? Estivendo o universo, pera-teu, imperador, galico e roubo? É louco só por mim, me rezu, a minha morte, o príncipe vendita, guerreiro mais forte A força, orgulho, fieza, nobreza, extinto, avareza, tudo isso é meu Não perco a disputa, eu venço essa luta, pra que nível 3, se eu já sou um deus? Então não me teste, não me enfurece, aquilo que eu amo, não toque a mão A ira subindo, meu guia, levando o poder da minha raça em ascensão Seu sermo e seu motel, se o curvo perente a mim, príncipe da galáxia, o orgulho em pessoa Tem mais sorte do que antes, digno de um saiadinho, eu domino a porra toda A base do treinamento, gravidade, baixo de 300, mais rápido que o vento E você tá me deixando puto, você é pra consolamento, não passa de um passatempo Você tem soberba, eu sou o próprio orgulho Mas elevado-se o meu poder, somente o meu orgulho Quem é que pode me deter, o saia de um sangue puro? Quem tu luta, se supera até o imperador Eu luto só por mim, me recuso a minha morte O príncipe medita, guerreiro mais forte Esse foi o rap lá do canal Alan Ma P Mano, principalmente eu acho que o teu som é maravilhoso Isso mesmo, teu som é muito foda Eu achei teu som muito foda mesmo E galera, ninguém pediu pra eu ver esse rap, tá? Eu andei pesquisando o rap do Vedita Os últimos dias Eu vi esse daqui, eu cheguei, abaixei E tá aqui fazendo o react E galera, eu acho que ele deveria mudar o nome Botar Alan Happy Ou Alan alguma coisa Porque Alan Marp Marp, sei lá o nome direito nisso E também no final do vídeo Acho que deu uns 20 minutos ali Uns 20 minutos, 20 segundos Sei lá como é que falar isso Daria pra você falar Ah, deixe seu like Se inscreva-se aí E compartilha esse vídeo Porque tipo, faltou uns 20 minutos Pra acabar o vídeo Entendeu? E tipo Fala o nome do teu canal No começo do vídeo também Seria massa, mano E é isso Obrigado por todo Vídeo original na descrição Deixa seu like Se inscreva-se lá no canal O cara só tem 130 inscritos Então se inscreva-se lá Vá lá, escreva-se Vim pelo Tom Gamer E é isso, cara Ajudando sempre os outros Primeiro lugar O Happy Cake Deixa seu like aí Se inscreva-se E é nóis Como é o Atriz Cara E é o Atriz E éa É o Atriz E é o Atriz E é o Atriz Ven dera E é o Atriz E é o Atriz Vá lá O Atriz